Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar molho sem nome. A gente já fez algumas vezes esse molho aqui em casa e ele fica delicioso. Só que a gente não sabe o nome dele, aliás esse molho não tem nome. Então comenta aqui embaixo e vamos dar aí um nome bem legal pra esse molho porque ele merece, fica demais. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de tomate, creme de leite, cebola, vinho branco seco, manteiga, alho, sal, pimenta tabasco, castanha de caju e a massa de sua preferência. Eu vou começar derretendo a manteiga aqui na minha panela e juntando a minha cebola e o alho e dando uma refogada. E enquanto o alho e a cebola der uma refogada aqui, eu vou aproveitar pra picar meu tomate. Meu tomate já tá sem pele, então é só picar ele. A semente não tem problema, pode ir também. Minha cebola e meu alho deram uma douradinha, então agora eu vou adicionar o tomate. E agora eu vou adicionar aqui o vinho, deixar a minha evaporada no álcool e aí já vou adicionar o resto dos ingredientes. O álcool já evaporou, então agora eu vou adicionar aqui a castanha de caju. Vou adicionar também a pimenta tabasco. Eu tô usando tabasco porque a gente sempre usou essa, mas pode usar outra pimenta. A castanha de caju eu coloco inteira mesmo, que é pra sentir bem a crocância, fica muito gostosa. Vou temperar com sal. E já vou juntar o creme de leite aqui. E o creme de leite aqui não precisa ser fresco, pode ser o creme de leite de caixinha sem problema. E já era, tá pronto o molho, vou esperar ele dar uma esquentadinha. E aí eu junto a massa aqui e sirvo. Minha água também já tá aqui fervendo, então agora é só cozinhar a massa e jogar direto no molho. Eu tô usando uma massa fresca e pra você ver a receita é só clicar no card que tá aparecendo aqui em cima. Minha massa já tá pronta, então só jogar aqui dentro. Minha massa já tá pronta. Minha massa já tá pronta. Música Ficou sensacional o meu molho, está bem apimentadinho, tem um sabor incrível, o sabor do vinho, vai ficar muito gostoso. Então é isso pessoal, experimenta fazer aí, depois você me conta o que você achou. Então beleza, essa foi a receita, espero que vocês tenham curtido, não esquece de deixar seu like, se inscrever aí no canal e seguir a gente em todas as suas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag Past and Roll. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Música